Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí, galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê E hoje estamos aqui, minha família, para mais um esconde-esconde com hobbies, né? Que isso? Acho que era uma aranha mesmo aqui Que isso? Oi, Jess, tudo bem? Oi? Bom, beleza, tudo bom? Galera, hoje tá o Jess e o Spockinho da galera Opa! Opa! E hoje o mob que a gente escolheu vai ser, assim, eu particularmente odeio esse mob Eu tenho um pouco de medo de aranha Pessoal, hoje a gente vai fazer com o mob aranha Então vai ter a aranha da caverna, que é essa daqui E vai ter a aranha normal, que é essa daqui Caraca, olha isso! Consegui pegar um Joker Sabe a chance de eu conseguir pegar um Joker? Nossa, foi muita sorte agora Mas bom, pessoal Lembrando que se você gostar dessa série e quer que ela continue no canal Metralhe o gostei, metralha mesmo Vamos deixar muito e muito gostei Porque aí sempre vai ter Então quanto mais gostei tiver, mais rápido sai o próximo episódio Então é o seguinte Caso você não saiba, o esconde-esconde com mods Com mods não, com mobs Funciona assim A gente vai se transformar em aranha E o pegador vai ter que achar a gente Só que, pra dificultar, né, pra galera A gente vai poder ter fogo de artifício Então o pessoal que vai se esconder, ele tem fogo de artifício pra ajudar o pegador Então é bem simples, vocês vão entender aí O jogo é bem fácil, vai ser muito bacana O pegador só tem direito a 10 espadadas Pra ficar spamando, matando geral, entendeu? É, então ele só tem direito a 10 tentativas pra matar as aranhas Então, bora lá Quem que vai ser? Quem que quer ser o primeiro hoje? Eu vou, eu vou deixar Pode ser, Spock? Então, Spock Vai lá, pô, calma Vou deixar a espada aqui no, no, no baú Lembrando que a gente joga tudo no game mod Por causa que é mais fácil, né Tudo, é mais, é, né Tipo, a gente, que, né Dá pra, blá, 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 blá Dá pra colocar aqui tudo, né Ó, ó Pronto É, se a gente, se aí, se não morrer, sabe que é a gente Pode ir Deixa eu só virar aranha Deixa eu morfar Morfei aqui, ó, ó, galera Já tô de aranha aqui, ó, pronto Vai, vou, vou pular aí Nossa, aranha vai ser Não, não Não, aranha vai ser impossível Aranha vai ser impossível Pode ir? Pode Vai Eu não posso voar, né Pode Tá no game mod? Vai, papai Ah, não dá Que que é isso? O que que é isso? O primeiro Não, não Esse, mano, não, não Eu vou parar Eu vou parar Eu não acredito, velho Eu não acredito Eu não acredito, Brasil Sério O primeiro que o Spock me bate Sempre sou eu, cara Pô, Spock, me fala Como é que você conseguiu me achar, velho? Fala pra mim Mano, você começou a andar como se não tivesse fim, mano Não, mas eu parei Eu parei Tomar um banho aqui Tá bom, beleza O Spock já me achou Falta só o Jazz agora Você tem um minuto e meio, hein, Spock Eu tô vendo aqui Já passou um minuto Agora você tem mais um minuto e meio Ai, papai Não, ai, matei duas Tá, matou duas Ai, Spock, o Jazz é difícil O Jazz não faria isso pra não chamar atenção É, o Jazz O Jazz é, mano O Jazz É que eu chamo É verdade, galera Eu vou, ó A próxima eu não chamo mais atenção, cara Eu tô, eu tô perdendo Porque eu chamo muita atenção, né Os fogos não tem, não, Jazz? Ih Nossa, eu não peguei, mano Ó, vou fazer o seguinte Eu vou tacar aqui, ó Eu vou dar a dica Ó, não, eu tô tacando fogos no chão Ó, eu escondi Eu tô escondido Pode pegar os fogos que o cara jogou no chão Tá Você entendeu? Eu tô fora do mapa Tá, tá Pode dar TP Pode ir Pode dar TP Pode dar TP Dá TP, Jazz Pra eu ficar olhando você Eu quero ver você Ah, não, tá Peraí Não dá TP em mim ainda não Calma Pode dar TP em mim Calma aí Vou dar TP no Jazz Que isso Que isso Que isso Tá, pode ir, Sok Pode vir, pode vir, Sok Nossa, é impossível É impossível O Jazz Você é traíra mesmo, hein Galera, quem acha que o Jazz é traíra Levanta a mão Quem acha que o Jazz é trairão Comenta aí nos comentários Que eu quero Mano, certeza que ele tá num lugar muito ferrado Agora entendi, Jazz Agora entendi Por isso, entendi 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 é uma coisa, Jazz Os fogos, entendeu, Jazz? Entendeu, mano Mano Cadê? Deixa eu ver o Spock Onde o Spock tá? Tá aqui em cima? Ah, bati em três já Que isso Mano, cadê o Jazz, velho? Nossa, mano O Jazz é muito Mano 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 Ele não solta fogos Ele não faz nada Caraca, Brasil Tô até quietinho aqui Tô até quietinho Pra não falar o que que eu vi Pra não falar o que que eu acabei de ver Meus olhos viram Eu também vi, velho Eu também vi Mano, Jazz Eu vou complicar pra você, tá? Mano Obrigado Não, não Solta por mim, mano Solta por mim Tô andando aqui, hein No mapa, hein Ah, tá O que que foi? É, o que que você tá Ó, então você tem mais 30 segundos 30 segundos Tem que achar o Jazz Quantas tentativas você já tem? Eu não lembro Já bati em cinco, já Então você tem seis Mano, eu vou te dar uma dica Posso te dar uma dica? Aham Vou te dar uma dica É uma da caverna Só isso Pronto Só isso Eu sou caverna, qualquer um É uma da caverna Você sabe qual que é a aranha da caverna? É a pequenininha É a pequenininha Quanto você já tem aí? Tem mais três Tem mais três Tem mais três Tá, você matou ali duas Ok Ah, eu achou Achou? O Cauê também fica rundando Não, mas não O Cauê tava assim Não, mas você foi trairagem também Olha o lugar que você tá, mano Nossa 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 Não, mas sabe o que eu escolhi aqui, velho? Porque tinha aranha aqui em cima Eu pensei Ah, então tá valido Você tem aranha Tinha um monte Agora não tem mais, não Sim, sim, sim Mas, mano, era muito difícil Pro Spock achar, velho O Pacão Passou na minha frente, velho Aí eu comecei a pular Igual as aranhas pulam, tá ligado? Beleza Beleza, pronto O Spock foi Quem que vai agora? Quer ir agora, Jess? Você já foi, não? Ah, agora é o Jess Agora é o Jess Ai, papai Ah, deixa eu tirar Spock, não esquece de beber leite Ai, calma, calma Calma que eu já vou Eu já vou Peraí que eu vou botar mais aranha aqui Porque elas ficam sumindo, galera Como tem muita aranha Não, é Ponte de cima aí também Sei lá Como tem muita aranha, pessoal Passou na minha frente Elas vão te sumando Aí, pronto Você matou do lado Do caminho O Jess foi muito safado, cara O Jess foi muito, muito safadinho Nossa, eu só tava olhando ali, ó Quando eu deitei fenei ele Eu falei, nossa Por isso que ele Lembra que eu falei, ó O Jess não vai conseguir pegar os Os negócios lá de 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 fogo de asfície É por causa que ele tava lá em cima Aí ele não Não, se eu soltasse o fogo ali Eu ia esparro demais, velho É, também Tá, beleza Vai, eu tô preparado Preparado Eu tô olhando pra baixo A hora que vocês puder Mano, você quer saber? Agora eu não vou perder, velho Vou falar sério Posso ir? Ó Vou dar uma dica pra vocês Aranha Assim que é nem o comportamento do animal Não, já tô Aranha quando tá perto do foco Ela começa a pular Pode ir? Não, peraí Quando você quiser, quando você quiser Eu já tô aqui Com o cronômetro na tela Tá esperando o focão Vai Quando você quiser Tá Três, dois, um Tô descendo Vai, começou Três minutos na tela Comportamento, né Comportamento Vocês não querem me falar qual a área em sessão? Pelo menos, não? Não Por enquanto não Tá Eu tenho algumas Algumas Ideias De como vocês vão se comportar Galera Mano O negócio é observação Galera Tá tudo na base da observação Ah Talvez Será de as duas? Nossa Caraca, mano Têm uma fazenda Um Alcabuloso Tá Eu não gastei nenhuma ainda, tá? Porque nenhuma me chamou atenção Nossa, essa aqui tá com uma cara boa Ai, galera Ai, galera Mano Eu acho que eu vi Nossa Eu dei uma Eu dei uma Uma hora Eu dei uma batida Sem querer Eu posso mudar a aranha? Pode Se eu não ver Opa Duas Mano Tem alguém por aqui, velho Na moral Eu vi esse fogo Eu tô vendo o Jazz, velho Eu também Eu já sei duas Eu tenho oito ainda Calma Desceu Tá mais difícil Ai, não vi Não vi, não vi, não vi Jazz Ghost, Brasil E aí, Jazz? Você tem um minuto Pra matar todo mundo Ou perder Eita, eu vi fogos Solta mais um Solta mais um Solta mais um Eu já soltei três fogos E o Spock Vai soltar nenhum, não? Tá Solta aí Ó, outro aí, ó Nossa Eu não tô vendo o mesmo Mano, eu soltei um muito perigoso Aqui, velho Eu soltei um muito perigoso Ai, eu tenho sete Calma Eu não tô vendo esses trem Calma Calma Olha atrás de você Calma Cadê? Cadê? Ó, vacilou, mano Vacilou Nossa, gastei duas agora Calma Tá Dez segundos Nove Oito Sete Seis Cinco Calma 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 Eu tava andando no mapa inteiro, Jess Posso falar o que eu fazia? Quer ver, ó? Tá vendo aqui voando, ó? Descendo e subindo Descendo e subindo Do outro lado, ó Aqui, ó Voando, ó Dá TP, dá TP É você aqui, mano Vou explicar pro Cauê Vou explicar pro Cauê e pro Jess O que eu ficava fazendo Olha só Fica aí, parada aí Fica parada aí Dá volta na coluna Nossa, ele ficava virando Ah Que malo Mas aí é malandragem, né, mano? Ó, ó Vocês vêem que eu não Não, não, não Eu fiquei andando no mapa inteiro, Jess Eu fiquei andando e... Mano, eu fiz uma hora que eu fiz assim, ó E fui só levando Não, tá vendo? É, por isso que eu despegava É porque a gente tava jogando igual eu tava jogando Paradinho Sim Eu tava atrás do Cauê, mano Bom, galera, vamos lá Agora é minha vez de ser... Ah, cês tão aqui suave Eu tô vendo isso Tá de aranha, só pra te falar É, então, ó, vou... Vou virar... Vou virar... Não, não, vou virar um... Baixa a memória mesmo Vou pegar a espada aqui Ó, podem usar os recursos, tá? Eu deixo, tá? Eu deixo cês ficarem explodindo Quanto cês quiserem Cês tão preparados? Tá, vai Tô preparado Vai Três... Dois... Um... Vai Descer Vem, eu tava com o foguete na mão, mano Não, botei pra girar Três minutos eu tenho Mostra, não mostra Ahn... Tá Um... Opa 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 Eu ouvi Tá 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 Dois... Três... Quatro... Caraca Já gastou isso tudo? Quatro, quatro, quatro... Quatro, quatro... Mano Mano Tem uma slime aqui Eu vou matar a slime, mas não vai valer não Só matar a slime aqui pra não ficar atrapalhando Tá, pronto Quatro, hein, galera Ai Meu Deus Cadê o Jazz? Cadê o Spock? Opa Nossa Morreu um pra mim Valeu Ixi Tá cheirando aqui, hein Os caras não tão atacando nada porque é aqui mesmo Ou é aqui em cima Bem legal Eu tô de olho, hein Mano, eu acho que é essa aqui, ó Nossa Cinco Ah, eu tenho dois minutos, ok Cinco, eu tô dois minutos, ok Cê vai gastar suas espadadas antes Cinco Meu pai do céu Opa 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 Foi encontrado Opa Não, não, vou deixar, Jazz, Jazz Eu vou Peraí Oito Oito Ah Ai, que droga Ai, Jazz Ghost Aê 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 Os dois Os dois Os dois O Aê 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 Pessoal, muito obrigado pelo apoio Todo mundo assistindo Tamo junto, até o próximo vídeo E Falhou Tchau Tchau